Muitas pessoas têm essa grande dúvida entre qual que é a diferença entre o Google Meu Negócio e o Google Ads. Muita gente acha que é a mesma coisa, acha que precisa somente de um, somente do outro, que um não funciona, o outro funciona, às vezes precisa dos dois. Então assim, eu vou te mostrar nesse vídeo qual que é a diferença dos dois e quais as funções de cada um. Onde que você cadastra ali no Google Meu Negócio e aparece? Onde que você faz anúncio ali no Google Ads e aparece? Tudo isso eu vou te mostrar nesse vídeo para tirar todas essas dúvidas e objeções que você tem sobre isso. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te mostrar exatamente qual é a diferença entre Google Ads e Google Meu Negócio. Hoje no marketing digital existem diversas ferramentas que você pode trabalhar e inclusive assim, você pode investir seu tempo em várias ferramentas diferentes, você pode investir seu tempo em apenas uma ferramenta, mas eu quero te deixar bem claro que uma não anula a outra, uma sempre complementa a outra. Então assim, se você quer trabalhar somente com o Google Meu Negócio, você pode. Se você quiser trabalhar somente com o Google Ads, você pode. Mas você, quando tem os dois trabalhando, por exemplo, você consegue se complementar e consegue trazer mais clientes. Vamos pensar que cada ferramenta que nós temos aqui nas redes sociais e na internet são como portas de entradas. Se você tem somente o Google Meu Negócio, você tem uma porta de entrada para o seu cliente. Se você tem o Google Ads e o Google Meu Negócio funcionando, você tem duas portas de oportunidades para os clientes entrarem até o seu estabelecimento. Então isso vale muito a pena. Se você faz da forma correta, com certeza você vai trazer mais clientes se você tem várias ferramentas funcionando ao mesmo tempo. Então, deixo bem claro aqui que um não é melhor ou pior do que o outro. E você vai ver que realmente quando você trabalha da forma certa, um complementa o outro. Vamos fazer uma pesquisa aqui simples dentro do Google para você ver como que funciona. Então eu coloquei aqui, ó, psicólogo em São Paulo. E aí ele vai trazer aqui as pesquisas, certo? Então nós temos aqui as primeiras pesquisas que está escrito patrocinado aqui em cima. Essas pesquisas do patrocinado, elas são feitas dentro do Google Ads. Ou seja, o Google Ads, ele é a parte do Google onde você investe um valor dentro do Google e você aparece aqui na primeira página com as palavras-chave que você escolher. Eu escolhi aqui psicólogo em São Paulo uma palavra-chave. Quando uma pessoa pesquisou, ela encontrou o meu anúncio aqui. Então essa pessoa que está aqui no patrocinado, ela está investindo um valor dentro do Google Ads para aparecer. Logo depois, nós temos aqui alguns sites de autoridade que são os que aparecem em primeiro lugar aqui. O Dr. Alia, por exemplo. Esse Vitucci. E vários outros aqui que aparecem... Que eles são sites de alta relevância. Com a palavra-chave psicólogo em São Paulo, ele aparece nas primeiras posições. E logo depois nós temos essa parte de locais. Os locais, os psicólogos, no caso que é psicólogo em São Paulo, os psicólogos que fizeram uma ficha no Google Meu Negócio. Então se você tem uma ficha no Google Meu Negócio, você tem a chance de aparecer na primeira página do Google sem pagar para o Google. Então essa parte aqui do Google Meu Negócio, ele é orgânico. Ele é uma ferramenta gratuita do Google, que você cadastra a sua ficha e você tem a oportunidade de aparecer gratuitamente aqui dentro do Google. E quando as pessoas vão aqui em mais lugares, elas vão encontrar aqui várias fichas de pessoas que criaram. E aí você vai olhar aqui em cima e tem uma das fichas que ela está como patrocinada. Ah, mas então eu tenho que pagar para aparecer no Google Meu Negócio em primeiro lugar? Na verdade não. Na verdade lá no Google Ads, você tem uma campanha chamada Smart, que você pode impulsionar a sua ficha do Google Meu Negócio e ela aparecer nas primeiras posições como patrocinado. Então isso aqui acaba sendo o Google Ads, tá? Dentro do Google Meu Negócio. Mas aqui, essas fichas que estão aqui abaixo, todas elas as pessoas criaram de forma gratuita. E quando a pessoa vai lá no Google Maps, por exemplo, ela tem aqui como apertar dentro da ficha e ela consegue ver várias informações. Então, olha só, gratuitamente você pode colocar fotos, você pode colocar a categoria que você trabalha, você pode colocar aqui as informações de aberto e fechado, horário de funcionamento, endereço, telefone. Você pode colocar o site, fotos de pessoas que estão no seu estabelecimento, eles mesmos publicam aqui dentro do Google Meu Negócio. Você tem avaliações das pessoas, tem perguntas frequentes. Então, tudo isso fica de forma gratuita, cadastrada no Google, quando você faz da forma correta. E quando você faz a questão da otimização da ficha do Google Meu Negócio, que é um dos serviços que eu presto, você consegue ficar acima dos seus concorrentes. Então, aqui é baseado em palavras-chave, aqui dentro do Google Meu Negócio. Se eu trabalho as palavras-chave aqui da forma correta, se eu trabalho a palavra-chave restaurante em São Paulo, dentro da ficha do Google Meu Negócio do meu cliente, eu posso deixar ele acima dos concorrentes e ele vai aparecer sempre nas primeiras posições. E aí, olha só, como eu disse lá atrás sobre portas de oportunidade para os clientes encontrarem você, quando você otimiza a sua ficha do Google Meu Negócio e você coloca lá quatro palavras-chave ranqueadas. Restaurante em São Paulo, você coloca restaurante brasileiro em São Paulo, alguma coisa assim. Dentro da sua ficha, ele vai ter quatro oportunidades diferentes de aparecer nas primeiras posições. Então, você vai abrindo novas portas para o seu cliente dentro do Google Meu Negócio. E você também pode complementar tudo isso, tendo a sua ficha nas primeiras posições e investindo também em anúncios. Porque aí, além das quatro oportunidades que você tem na palavra-chave, você ainda vai aparecer no patrocinado. Então, são mais oportunidades para o cliente encontrar você. E isso faz muito sentido, isso ajuda muito mais você a vender mais. E como você trabalha aí para você aparecer e vender mais, é o seu objetivo, isso vai funcionar muito bem para a sua empresa. Tá certo, mas e como que eu faço isso? Como que eu faço uma ficha no Google Meu Negócio? Como que eu trabalho no Google Ads? O que eu tenho que fazer? Bom, eu indico você que se você não sabe exatamente nada de como fazer tudo isso, eu tenho algumas playlists aqui no meu canal que eu posso te ajudar com isso. Eu tenho uma playlist lá de Google Meu Negócio, onde eu ensinei a criar uma ficha, onde eu ensinei a fazer algumas coisas. Eu tenho também alguns vídeos sobre Google Ads. Você pode entrar lá, se você se inscrever aí, você pode entrar lá no meu canal, pode dar uma olhada em tudo que eu tenho de conteúdo. Porém, os profissionais de marketing também podem te ajudar muito com isso, porque eles trabalham na otimização das fichas, eles melhoram a sua ficha, eles fazem a gestão do Google Ads e da sua ficha para saber exatamente o que você pode fazer. Então você pode também pegar uma orientação com um profissional de marketing. Por exemplo, eu tenho uma consultoria onde eu posso analisar a sua ficha do Google Meu Negócio e ver com você o que você pode melhorar e trabalhar com você na sua ficha. E tem várias formas para você melhorar o seu trabalho nas redes sociais. Se você quiser criar a sua ficha aí do zero, você vai entrar em business.google.com.create, você vai cair nessa página aqui e você vai preencher os dados. Aqui são os dados básicos para você aparecer lá naquelas fichas do Google Meu Negócio. Não quer dizer que você vai aparecer nas primeiras posições, porque essa ficha precisa ser otimizada, como eu disse anteriormente. Mas você já vai começar a aparecer. Então isso já é muito bom. E se você quiser fazer anúncios, você vai em ads.google.com, cria uma conta de anúncios e você consegue criar a sua conta aqui. Você consegue criar uma nova campanha, você investe o valor que você quiser e aí você consegue encontrar aqui as formas de aparecer como patrocinado lá dentro do Google. Bom, e agora depois desse vídeo, eu acredito que você já conseguiu entender qual que é a diferença entre Google Ads e Google Meu Negócio. Eu espero que você use as duas ferramentas, porque realmente uma vai complementar a outra, uma vai ajudar a outra e você vai ter várias portas de oportunidade para os clientes encontrarem você. Se você quiser mais ferramentas como essa, mais dicas como essa, se inscreve aí no meu canal, dá uma olhada nas playlists na descrição desse vídeo, que você tem várias outras coisas para você aprender. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!